Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Teoria Assistindo, e hoje eu vou dar 3 dicas de filmes potencialmente tanto melhores quanto mais quentes que 50 tons de cinza, que eu acho que vocês vão gostar. Eles vão estar disponíveis no Amazon Prime Video, eu vou falar da história e tudo mais, então se você tá procurando um filme quente pra ver hoje, fica aí comigo. Quero agradecer a 5 membros aqui do canal, muito obrigado a elas, foram as primeiras que contribuíram comigo, me ajudaram. Então se você quer ser um membro também, o botãozinho já tá disponível aí embaixo, é só clicar que vai me ajudar bastante, mas caso não dê ou não possa, não tem problema, só de se inscrever já tá bom demais. É isso, vamos pro vídeo. A primeira dica é La Octava Clásula, que é um filme que traz a Maite Perrone como protagonista, ela que é famosíssima recentemente por ter feito o desejo sombrio, ela também apareceu na série Quem Matou Sara, uma atriz mexicana mundialmente famosa, além de ser ex-RBD, então provavelmente você a conhece. E esse filme aqui é um filme novo dela, foi lançado agora em 2022 e tá lá no Amazon Prime Video bem escondido. A história dele é o seguinte. Em mais uma produção picante, nós vamos acompanhar a história de Cat, que é feito pela Maite Perrone, que aparentemente tem o casamento perfeito, mas como todos, esconde segredos, mentiras e infidelidades. Tudo começa quando Marco descobre fotos muito comprometedoras de sua esposa Cat, junto com Borra, que é o seu melhor amigo. Então a partir daí nós vamos ter uma história cheia de traições, sexo e tudo mais, então se você tá procurando um filme nessa linha, essa é a dica. O segundo filme é Nos Braços de um Assassino, que traz William Levy como protagonista, ele que é um ator cubano muito famoso mundo afora, e também está lá no Amazon Prime Video, como eu já falei. Ele é uma adaptação do livro A Morte de Sarai. Ele vai contar a história de Sarai, que é uma jovem de 14 anos que foi levada para viver no México em um quartel de drogas. Sem conseguir sair dessa situação, os anos se passaram e ela continuou lá, mas um dia, quando um misterioso americano aparece no complexo que ela vive, ela vê nele sua chance de escapar, mas nada acontece como esperado, e ela acaba virando uma vítima de seu próprio jogo. Esse filme aqui é mais voltado para ação, tem suspense também, mas ele é daquele frenético, as cenas picantes são bem interessantes, então eu acho que se você gosta desses filmes mais eletrizantes, você vai gostar desse aqui. A terceira dica é Águas Profundas, que traz duas grandes estrelas de Hollywood como protagonistas, que é o Ben Affleck e a Anna de Armas, ela que está protagonizando vários filmes recentemente, e ele é um filme novo, ele chegou agora em 2022 também no Amazon Prime Video. Na trama, Vic e Melinda são um jovem casal atraente, cujos jogos mentais sofrem uma reviravolta quando as pessoas ao seu redor começam a aparecer mortas. O casal evita o divórcio em um casamento sem amor, permitindo que cada um tenha seus próprios amantes, mas tudo fica conturbado quando a fachada da vida suburbana americana é exposta. Esse filme aqui nós vamos ver basicamente um casal que permite com que o outro tenha relação com outras pessoas, então é um tipo de fetiche que muita gente tem por aí. E ele está lá no Amazon Prime Video também, se você gosta de um filme com muito suspense, com uma história cheia de reviravoltas. Esse filme aqui foi bastante criticado pela crítica especializada, mas de qualquer forma ele bombou entre os assinantes do Amazon, então eu aconselho que você vá lá ver e tire suas próprias conclusões. E aí, gostou dessas dicas? Vai querer ver esses filmes ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Teogu e assistindo. É isso, valeu e até mais!